Continuando a conversa sobre casamento e relacionamento familiar, uma das, eu acho que, maiores passagens da Bíblia para mim sobre o casamento é quando Paulo escreveu falando maridos ame sua esposa como Cristo amou a igreja e ele disse que isso é um grande mistério do qual estou falando, né? Cristo amando a igreja se comparando com o relacionamento do esposo com a esposa e a razão pela qual isso é muito importante é porque meu pai faleceu antes de me casar e quando ele faleceu eu não sabia como ser um esposo, eu não sabia como ser um pai, eu não sabia e eu lembro que um dia estava orando, o Senhor falou com o meu coração e senti tão mal, ele falou olha pra mim, olha pra mim e eu vou te mostrar, então a minha fé em Cristo realmente me ajudou a construir, né? Como amar minha família e eu não sempre fui bom nisso, mas eu tenho um modelo e esse modelo é como Cristo ama a igreja, então vamos falar um pouco desse comprometimento sobre o casamento e o comprometimento começa quando estamos comprometidos com Cristo, então vamos falar um pouco disso e quero fazer a seguinte pergunta, vou começar com você, Tex, porque eu sei que você tem uma ilustração, como é que o seu relacionamento, o nosso relacionamento com o Senhor nos ajudou nesse casamento? Eu gosto de imaginar como figuras, então, que eu olho como se fosse um triângulo, embaixo aqui eu tenho o semi e do outro lado a Tex, mas em cima temos Jesus, e quanto mais perto estamos de Jesus, com o nosso foco em Jesus, mais próximos estamos um do outro, então às vezes a pirâmide está torta, mas às vezes estamos tão longe, mas é isso que nos atrai, Jesus. É, com certeza tem sido esse relacionamento com o Senhor e encontrando o amor e a graça e o perdão dele, essas coisas entendendo, né? Isso tudo ajuda bastante. E vocês dois, hein? Como é o seu relacionamento com o Senhor e como isso te ajuda em seu casamento? Eu acho que volta para o que a Kelly falou no programa anterior, que, olha, uma das minhas passagens favoritas é Filipenses 2, 1 a 11, que é aquele hino antigo que nós cantávamos, né? Que fala sobre o coração de servitude de Jesus, a humildade de Jesus, ele era Deus, não se considerava igual a Deus, mas ele tomou essa forma de servo, né? Ele falou, eu não vim para ser servido, mas para servir os outros. Então ele pegou o papel mais baixo na sociedade, ele lavou o pé dos discípulos, ele fez o que o mestre não exigia ele fazer e mostrou através daquela demonstração que é assim que temos que tratar os outros, especialmente nossas esposas e os maridos, também vice-versa. Se temos esse coração de humildade, se tivermos aquele coração um com o outro, não pensando em nós mesmos, imitando a Cristo, então eu acho que isto vai seguir adiante e vai nos ajudar a nutrir um casamento saudável. Uma das coisas interessantes é que estávamos em nossas sessões quando falávamos de discipulado, chegamos à passagem de Filipenses e o livro é como se fosse uma passagem-chave do que quer dizer ser um discípulo de Jesus. E quando falamos de casamento e como a humildade e o serviço, olha, isso é muito crítico para a vida cristã, porque é a essência de quem Jesus é. Me fale e sejam sinceros aqui, viu gente? O que é que você espera da sua esposa? E Tex, eu vou deixar você começar. O que é que você quer de mim? Se eu tenho que ser um servo, se eu tiver que ter isso, o que é aquele negócio que você espera do seu esposo, que você gostaria de ver? Eu acho que para mim é a comunicação. É como Deus comunicou para mim através de Jesus Cristo e eu respondi para Ele, mantendo as linhas de comunicação abertas, em um espírito de amor, amando um ao outro, como a Bíblia diz. Isso é importante. Quando não há comunicação, então afeta todo o relacionamento e cria uma barreira. E vamos falar de comunicação um pouco depois, mas existem duas coisas de comunicação. Uma é comunicação de qualidade e a outra é quantidade de comunicação. Então essas duas coisas são muito importantes e você precisa criar tempo para fazer isso e a qualidade então vem no espírito e provavelmente é a parte mais difícil da comunicação. Eu acho que o perdão é importante. Assim como Jesus nos amou no nosso pecado, quando fomos rebeldes, e aprendemos a aceitar perdão e pedir perdão um ao outro. Então você tem que me perdoar. Olha, você está certa. Então essa comunicação... Isso destrói a comunicação. Essa comunicação é o que é importante para você. Agora e vocês dois, hein? O que é o mais importante que vocês acham que um precisa do outro? Bem, eu acho que existe algo que o David é muito bom e eu não conhecia isso até que eu me casei com ele, que é o encorajamento. Naturalmente eu sou muito dura comigo mesma e eu não gosto muito de fazer coisas simplesmente porque eu acho que outra pessoa poderia estar fazendo melhor e às vezes eu fico parada olhando outras pessoas fazerem e ele me encoraja muito porque ele acredita em mim e me ajuda a fazer aquilo que Deus quer que eu faça ao invés de eu simplesmente ficar sentada. Então ele me encoraja muito nesta área. E eu creio que como homem, a maneira que Deus nos criou, nós precisamos de respeito. Não respeito assim, tipo, alimentando o ego, mas um respeito genuíno e tem que ser merecido. Não é algo que você pode fabricar. Uma pessoa realmente tem que te respeitar e tem que merecer. e como ajuda a liderar uma família. Então eu acho que como homem, isto é muito bom. E simplesmente nutrir o homem que Deus quer que nós sejamos com respeito. Eu acho que para mim, seguindo o que a Tex falou, é comunicação. Porque provavelmente eu sou mais assim, mais verbal. E eu, olha, na verdade, eu penso em voz alta e às vezes é ruim, mas eu meio que resolvo as coisas, né? Enquanto conversamos e quanto mais eu falo, mais eu, tá bom, estou entendendo, vendo. Eu não sei porquê, é assim que eu sou feito, mas para termos a comunicação que precisamos, na verdade, às vezes eu falo, Olha, você pode parar de cozinhar, vamos lanchar em algum lugar para sentar e conversar, porque eu preciso disso, é uma das minhas necessidades que eu tenho. Então, olha, uma das coisas mais lindas é que Deus nos deu um ao outro para suprir as necessidades profundas de nosso coração, profundas de nossas vidas. E quando fala do mistério, né? Olha, de Cristo e da igreja e do esposo e da esposa, o casamento é um mistério mesmo. É engraçado também. Agora, falando sobre isso, temos que abraçar as diferenças, né? Esse mistério, as diferenças, sabe? Os dias, as diferenças em cada um de nós. E às vezes a gente não gosta, às vezes a gente não aprecia coisas que nós precisamos e o nosso marido, a nossa esposa nos dá, mas é algo diferente. Temos que reconhecer essas diferenças e abraçá-las e agradecê-las e saber que Deus está no meio disso tudo. Quando você começa a ver a vida dessa maneira, as pessoas dessa maneira, muda a sua perspectiva e você vê, então, as marcas da glória de Deus demonstrada através do seu marido, da sua esposa e pessoas que você precisa. É, eu acho que a Tex, ela leu esse livro sobre linguagens do amor e todos nós recebemos amor, damos amor de uma forma diferente e temos que aprender a forma, porque talvez o que é algo que te faz sentir amada e aceita não é algo que vai me fazer sentir amado, né? E temos que aprender e isso é parte do relacionamento crescendo em Cristo e nos tornando o que Deus quer que sejamos. Acho que é isso que o relacionamento faz. Uma coisa eu sei é que o marido e a esposa, esse relacionamento é a fundação para o relacionamento com os filhos e a maior necessidade que acho que os filhos têm e é claro que o Dave pode falar, não, eu acho que não, hein? Mas eu acho que uma das maiores necessidades que as crianças têm é de ver como os pais, eles tratam ao outro, né? Eles precisam, isso traz segurança ou insegurança e, olha, eles aprendem, né? Com exemplo também que vem dos pais, como fazer isso e é algo difícil, é algo que tem que se aprender e é parte do que quer dizer crescer em Cristo e se tornar mais como Cristo. Então, quero encorajar a todos vocês a buscar no Senhor, deixe Ele trabalhar em você e peça a Ele discernimento, sabedoria, como amar sua esposa, seu esposo e como receber esse amor, né? Do seu esposo. Deus vai te abençoar muito mesmo.